Boa noite, boa noite, boa noite. Seja você muito bem-vinda, bem-vindo, o professor Roberto aqui. Hoje vamos falar sobre as questões dos idosos, quanto que a reflexologia pode ajudar. Idosos, pessoas de mais idade que estão aí precisando de uma atenção, precisando de um carinho especial nosso. Eu listei aqui, nossa, quantos benefícios que a massagem, que a reflexologia podal pode trazer para os idosos. Primeiro, vamos começar aqui, a reflexologia, ela acalma a dor. Muitos idosos estão aí sofrendo com dores diárias. Então a reflexologia podal, a massagem nos pés, a massagem feita do método SPO, compreendendo o método SPO, você vai trazer toda essa melhora para o seu clínico. Segundo, melhora no sono. Quantos idosos aí, passando noites em claro, com insônia, não conseguindo dormir. A reflexologia podal, feita do conjeito método SPO, vai trazer uma quietude na mente do seu cliente, do idoso, e ele vai se sentir melhor, vai se sentir relaxado, e as noites serão noites de sono. Terceiro, melhora a agitação para aquele que está sofrendo com Alzheimer, né? Sabe, todos aqueles transtornos que o Alzheimer traz, a reflexologia, ela diminui bastante. Quarto, a questão de depressão. Sabe, a pessoa idoso, está lá sozinho, acabrunhado, tal, a depressão vem e pega, né? Nossa, depressão vem e pega. Então, atenua a depressão. Vamos para o quinto benefício, relaxamento físico e mental. Vamos aqui, no sexto benefício. Vamos falar agora sobre cura. Ela ajuda a curar mais rápido lesões ou doenças, né? Nós vamos agora para o sétimo benefício. Para aquele idoso que está com baixa circulação, né? Então, vai ajudar no quê? Aumenta o fluxo sanguíneo para os membros. Oito. Antes de falar do número oito, eu vou explicar um pouquinho desse número oito. Porque muitos idosos, eventualmente, perdem o equilíbrio, né? Perdem a noção, dão uma zoeira, tal, e o idoso eventualmente cai. Então, a reflexologia melhora o equilíbrio. Vamos para o nono. Ele suaviza, ele melhora os músculos, a parte dura do corpo. Evita o enrijecimento muscular. Olá, sou o professor Roberto Rodrigues e hoje trago um convite muito especial para você que deseja não apenas aliviar suas próprias dores, mas também transformar esta habilidade em uma fonte de renda, faturando de R$ 2.000 a R$ 5.000 por mês com a reflexologia bodal. Imagina só poder ser terapeuta de si mesmo, ser terapeuta de si mesma, acabando com as dores físicas, acabando com as dores emocionais e ainda ter a capacidade de ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Isso tudo é possível através da reflexologia bodal. Quero te convidar para o meu novo evento 100% online, 100% gratuito, com direito a certificado e participação. Vem aí o workshop da reflexologia bodal. Durante esse workshop eu vou compartilhar com você técnicas poderosas que não só vão beneficiar a sua saúde e o seu bem-estar, mas também lhe darão as ferramentas necessárias para você iniciar uma jornada lucrativa como terapeuta. Não perca esta oportunidade em transformar 2024 no ano da sua reinvenção pessoal e profissional. inscreva-se agora clicando no link que está aqui abaixo na descrição e junte-se a muitas e muitos que já estão prontos para fazer deste ano um ano inesquecível. Te espero lá! Vamos para o décimo. Ele produz um sentimento de carinho e conforto. Onze, ele estimula o sistema nervoso. Vamos para o décimo segundo. Aqui a recuperação quanto AVC. Então facilita a recuperação. Vamos lá! Décimo terceiro. Aumenta uma coisa que muitos idosos precisam. É tirar aquele enrijecimento muscular. Então ele aumenta a flexibilidade. Vai trazer uma independência motora. Décimo quarto a gente tem aqui ó. A questão do sono. Uma melhora absurda do sono. Quinze. A imunidade. Então melhora a imunidade. Então vamos lá para o décimo sexto. Tem muitos idosos que têm artrite. Dores diversas nas articulações. Então alivia demais essa dor. Vou colocar aqui um parênteses aqui ó. Artrose. E outras questões mais. Eu ouvi uma... Algumas das meninas escreverem aqui sobre a audição. Visão. Melhora também. Benefício. Sistema de gestório. Meu! Dá para relacionar um monte de outros benefícios. Então ele traz uma melhora no conjunto total da obra para o seu cliente. Então quando de novo. Quando você for conversar com o seu possível cliente. Ou o cuidador. O responsável pelo idoso. Tenha na sua mente essas questões. E não fique vomitando um monte de coisa. Se não. Se você começa a falar um monte. Se você inventar de falar as 16 para a pessoa. A pessoa vai sacar. Essa pessoa está querendo só vender serviço. Ela não está muito conectada com meu pai ali. Com a minha mãe. Com a avó. Com o vô. Então não fale demais quando você for. Quando você estiver negociando com o cuidador do idoso. Responda o que ele te perguntar. Geralmente. Não é regra. Mas existe uma probabilidade de que os idosos. Haja necessidade de classificá-los como clientes especiais. Clientes que estão sob condições especiais. Que merecem de nós uma atenção a mais. Uma atenção diferenciada. Um cuidado a mais. Então o idoso. Ele precisa de um cuidado a mais. Mas o que você vai fazer no pezinho do seu cliente. Não é apalpamento. Você não vai apertar o pé do seu cliente. Você vai fazer apenas. E tão somente. Deslizamentos. Deslizamentos. Você não vai apertar nada no pé do cliente. Nada nadinha de nada. Você vai fazer só deslizamentos. Deslizamentos. Você vai passar creme na sua mão. Aqueça a sua mão. Faça deslizamentos no pé do idoso. No pezinho da idosa. Quanto tempo? Faça aí. Cinco minutinhos de massagem em cada pé. Cinco. A no máximo dez minutos. De deslizamentos em cada pé. Pessoal. Esse é o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado muito. Se você gostou. Peço para você deixar aquele like. Fortalecer o nosso trabalho. Me dar mais ânimo. Mais alegria de estar aqui com vocês. Beijo no coração de todos. E até. Fui.